Essa de skate é essa aqui do Jardim dos Namorados em Salvador Ela na verdade é muito mais um desenho que é utilizado ali para patins A gente está vendo a menina utilizando lá Mas como é uma área muito plana e o tipo de rolamento de roda serve tanto para skate quanto para patins Ela também é frequentada pelo pessoal de skate E às vezes chega a ser o pessoal dominante aqui a maior parte das pessoas dessa área Como ela é bastante plena, normalmente o que a gente vê aqui são manobras de street E no dia de hoje, por exemplo, a gente está um pouco mais vazio porque acabou de chover na cidade há pouco tempo atrás E estamos também no período de carnaval E aí a frequência ficou um pouco menor do que a média Aqui é uma arquibancada onde as pessoas normalmente sentam Porque a gente estava tendo lá uma simulação de uma área que seria de uma arena romana Pré-lida para os tempos do século XXI Mas muita gente, às vezes, já vi vídeos aqui das pessoas pulando de um degrau dessa arena aqui Para o outro degrau com o próprio skate E já vi também fazendo isso com patins em alguns vídeos que estão por aí Então, é isso aí, né? Pista de patins e skate no Jardim dos Namorados, Salvador Vou pegar o tênis lá no carro, viu? Vou pegar um tênis para usar aqui Você vai ficar com a sua sandália ou eu prefiro os outros antes? O que é? Vamos lá